Ok, ok, bomba! Letícia Spiller. Ela tá namorando. Tá bonita, né? Tá bonita. Tá curtindo o namoro e até cantando, né, Alson? Sabia? Aliás, tem uma bomba na novela O Sétimo Guardião. A minha novela deu o seguinte, que o Olavo, tentando descobrir lá uma nova mina, né, da fonte, ele vai achar mesmo é um poço de petróleo. E ela vai comentar também sobre o fim de sua personagem. Amarilba, né? É. Letícia Spiller emprestou um pouco do seu brilho para Lua Cheia, música recém-lançada do cantor Dienes. Tenho feito alguns musicais fora do circuito comercial, né? As pessoas não estão acostumadas a me ver nesse tipo de trabalho, porque eu faço mais esse tipo de trabalho em teatro. Os atores têm que se aprimorar, eles têm que ser o mais completos possíveis. O canto é uma paixão, né, é uma coisa que eu gosto, mas eu não tenho nenhuma pretensão. Todo mundo fica, agora você vai ser cantora. Eu falo, calma, gente, calma, muita calma nessa hora. A parceria entre Letícia e Dienes surgiu por uma iniciativa de um amigo em comum e de uma forma inusitada. Eu estava fazendo uma promoção na Argentina e uma amiga dela que se chama Mauri, posso falar isso? Uma amiga dela que se chama Mauri, leu as cartas para ela dizendo que ela tinha que ir para a Argentina e que ela tinha um projeto interessante. Foi a própria Letícia quem sugeriu que seu namorado, Pablo Vaz, integrasse o time. Imediatamente me remeteu à música flamenca, né, esse violão dele que é um violão apaixonante, é um violão passional, é muito lindo, não é porque é meu namorado, mas é muito bonito. E a gente tem uma parceria, a gente se conheceu no teatro, ele criando uma trilha sonora. Em meio aos trabalhos, Letícia e Dienes descobriram outra paixão em comum. Letícia é maravilhosa, na verdade, quem não lembra da Letícia na época, porque eu já faço uns 30, então a Letícia veio da época da Xuxa, a Xuxa é maravilhosa, que a gente chama GTM Xuxa. GTM Xuxa. Não, e não mudou, né, o legal é que a cara, o rosto da Letícia é da época de Paquita, você está bebendo a água da fonte da Marilda, qual que é o seu segredo, Letícia? Ai, gente, nem fala isso, me dá até medo quando as pessoas falam aqui, porque a idade chega para qualquer um, né, e espero envelhecer com dignidade, só isso. Por falar em sua personagem, em O Sétimo Guardião, depois de sentir na pele as consequências da falta de água da fonte, a primeira dama pode sofrer uma decepção com seu marido. Eu torço para os dois ficarem bem, mas não sei o que vai acontecendo, faço a menor ideia, estou curiosíssima. Após o fim das gravações, Letícia pode sair em turnê internacional, ao lado de Dienes. A gente quer, ele já foi ao Panamá divulgar, já, né, Paraguai, Argentina, e temos lá as sementinhas na Europa também, né.